Olá alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do Atendimento Educacional Especializado, o AEE, para os alunos do quinto ano de todas as escolas municipais de Barretos. Trouxemos algumas propostas para vocês realizarem as atividades estudadas durante a semana. E agora vocês já estão acostumando com as mídias e tudo está se tornando bem mais fácil. E lembre-se, surgindo alguma dúvida, é só entrar em contato com a professora. Vamos lá? Vocês estudaram em língua portuguesa o texto O Bisavô e a Dentadura. E para facilitar para vocês, sugerimos que vocês ouçam a videoaula da professora, a leitura do texto, quantas vezes vocês quiserem para entender melhor. E pedimos o auxílio do adulto para que, junto à criança, como está aqui no exemplo, auxilie a leitura com uma régua ou até mesmo com o dedo. Assim, o aluno vai estar acompanhando a leitura, estimulando a aprendizagem e a atenção. Dessa forma, podemos realizar as próximas atividades, ok? Na página 64, foi solicitado pela professora que realizasse os dois exercícios do Entender o Texto, o número 1 e o número 2. O primeiro está lá. O narrador, o bisavô e a dentadura, participou da história vivida pela família mineira? Justifique. O que vocês acham? Não, né? Pois o narrador revela que ouviu a história de uma amiga, não é mesmo? E nós trouxemos a opção de múltipla escolha. Então, a criança que já está lendo sozinha poderá colocar o X aqui, nessa opção, que é a correta. A que ainda está em processo de alfabetização, o adulto deverá fazer a leitura para o aluno, para que ele possa apontar qual é a resposta correta. Tudo bem? Assim, vocês vão resolver a número 2 também, ok? Ah, vocês aprenderam também, na página 69, sobre as formas de linguagem, que é a coloquial, que nós usamos mais, a formal, que nós encontramos mais em textos, jornais, não é mesmo? Para deixar mais acessível para vocês, colocamos as opções correspondentes ao banco de palavras. Olha lá, tem opções que vai estar em vermelho, onde está a palavra coloquial, que é só você estar fazendo a escrita. E algumas estarão em azul, que é a palavrinha formal. Então, vocês vão escolher, por exemplo, Ah, ao escrever um e-mail a um grande amigo, que está distante, contando como foi seu final de semana. Um grande amigo é uma gíria que a gente está acostumado a falar no dia a dia. Então, esse tipo de linguagem é a coloquial. E vocês deverão estar escrevendo aí, como a professora já colocou. Assim, vocês vão fazer a transcrição, as respostas, da mesma forma com a opção B, C e D. Na página 70, vamos ortografar. Vocês aprenderam sobre os tipos de sons das letras, não é mesmo? Olha lá, a número 1 tem a palavrinha poço. Ela tem o som de S. A número 2, palavra carro, tem o som de R. E a 3, a palavrinha bisavô, que vem com o som de Z. Para ficar mais acessível, oferecemos o pareamento de cores. A primeira opção, que está em amarelo, estará todos em amarelo, que tem o mesmo som. O som de S. Assim como a número 2 e a número 3. Cada uma correspondente ao seu som. E lembrando que vocês nunca vão encontrar palavras que começam com C cedilha e nem palavras que vão começar com dois R's. E quando tiver o som de Z, ela estará entre duas vogais. Ok? Na página 72, é uma produção de texto. E para essa produção de texto, vamos precisar muito da ajuda do adulto. O adulto poderá estar fazendo a solicitação, como pede aqui no enunciado, para que a criança escreva uma história, apresentando os detalhes importantes, os lugares. Por exemplo, se foi uma festa, aparência, as pessoas, personagens, ações, o que ocorreu. E esse adulto pedirá para a criança criar essa história em sua imaginação e estar contando pela oralidade para o adulto. Se for uma criança que ainda não está conseguindo escrever sozinho, o adulto poderá fazer a transcrição. Isso nós chamamos de auxílio transcritor, porque o adulto poderá estar respondendo apenas o que a criança falou. Então, a criança colocará a resposta pela oralidade e o adulto poderá estar escrevendo. E vocês poderão estar tirando foto e nos enviando para a professora do AEE e para a professora da sala. Tudo bem? Agora, em matemática, vamos lá no material impresso, na página 227. Vocês estudaram com a professora simetrias? Uma figura simétrica quando, ao ser dividida em duas partes, pelo eixo de simetria, essas partes coincidem quando dobradas, sobrepostas. Vamos ver? Olha lá. Estamos aqui com alguns exemplos. Quando tem o eixo, ele está ao meio. E pode ser de que forma? Pode ser na vertical. Aqui a vertical. Pode ser na horizontal. E também pode ser nas diagonais. Se ele não tem o eixo, ele não pode ser uma figura simétrica, não é mesmo? A professora pediu para que vocês completem essas figuras lá na página 230. Vamos lá? Temos uma proposta para vocês. Vocês terão aqui apenas essa parte já. E vocês terão que completar essa. Olha aí no material impresso. E numeramos a primeira parte pelo número 1, 2 e 3. Para que facilite para você, vamos colocar o número 1 logo após o eixo. E vocês deverão pintar o número 1. Depois, coloque o número 2. E vamos pintar o número 2. Note que na hora que vocês forem colocar o número 3, deverá pintar só a metade. Tudo bem? Assim, vocês vão fazer da mesma forma com a opção B. Na atividade 4, da página 239, para ficar mais acessível, trouxemos um gabarito aqui do lado. E vamos sugerir duas propostas. A primeira é para os alunos que já conseguem estar copiando aqui os movimentos de translação, na vertical, porque esse é nesse sentido, em pé, um abaixo do outro. Ok? Então, vocês poderão estar fazendo o desenho e depois colorindo. Já podemos também oferecer a outra sugestão para alguns alunos que têm uma dificuldade motora. Então, sugerimos para que o adulto responsável possa estar fazendo o desenho, colorindo, e depois recorte e dê para o aluno estar colando aqui. Tudo bem? Lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato conosco, pois cada aluno tem a sua individualidade e estamos à disposição para fazer as propostas para eles. Ok? Chegamos ao fim da aula dessa semana e agradecemos muito a parceria dos pais responsáveis para que possamos ajudar, nesse momento, os nossos alunos a estarem realizando as nossas atividades dentro do conteúdo. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato com os professores que estamos à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima!